A arquitetura sempre foi uma questão importante. Eu me dediquei a partir disso, da inserção com a vida urbana da cidade, com projetos para a cidade. Foi assim que eu me afirmei na sociedade, com a régua e o compasso que a arquitetura me deu. E pensando a cidade, buscando pensar de forma coletiva e sempre buscando associar a luta profissional, técnica, com o movimento social. Eu acho que as próprias conquistas das legislações vêm comprovar que a gente consegue, a partir disso aí, uma alteração profunda. Eu vou tentar trabalhar um pouco isso aqui com vocês. A questão hoje, polêmica enorme, dos condomínios horizontais, dos ditos condomínios urbanísticos, que é a construção da não-cidade. Os condomínios horizontais é construção de não-cidade. Em nome de um conceito estúpido de segurança, você prepara a ratoeira. Muro de um lado de 4 metros de altura, com cerca eletrificada. Muro do outro lado, com 4 metros de altura, com cerca eletrificada. E nas entradas, a câmara ali, você acha-se protegido, porque tem aquela câmara e aquele muro ali. E você anda 3, 4 quilômetros, com muro de um lado, muro do outro, como acontece em um número significativo de cidades brasileiras. E você se acha protegido. Não pode. Tem que ser também uma definição federal. Então, o que é que eu acho que é necessário fazer? Um tamanho máximo de condomínio, evitar a contiguidade desses condomínios. Então, não pode ter um colado no outro. Se você está usando o tamanho máximo, não pode ter um colado no outro. Para você ter pedaços de cidade. Então, entre um condomínio e outro, tem as ruas, praças, mercados, comércio, cinema, vida. E que as áreas públicas desses espaços sejam efetivamente públicas. Então, nós temos que estar no limite dessas áreas, a serviço da população. Se você fechou ali, como é que você considera que essa área é de uso e gozo público, como a lei define? Se ela está enclausurada e não é permitido o acesso? Do cidadão para essa área. Então, eu quero aprofundar e quero a parceria de vocês no aprofundar essa questão. Acho que isso aí a gente vai fazer uma vida melhor nas cidades brasileiras, a partir da questão do entendimento da ocupação da terra, do uso da terra e da sua função social. E espero que o nosso CAL seja efetivamente um instrumento efetivo, junto com os nossos demais instrumentos de histórica construção, que a gente possa levar isso a termo.